Hashtag, Deus usa quem Ele quer. É simples assim. Deus escolhe quem Ele quer, Deus usa quem Ele quer. E a palavra do Senhor fala lá em Jeremias, capítulo 1, a partir do verso 5, diz Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi. E separei para que você fosse um profeta para as nações. Verso 6 Então eu disse, ó Senhor, meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu, não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu enviar. E diga tudo o que eu mandar. Verso 8 Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. O verso 9 diz, aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos lábios e disse Veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Hoje estou lhe dando poder sobre nações e reinos. Poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. Com Deus é assim. Hashtag, Deus usa quem Ele quer. Deus usa os improváveis. Deus usa aqueles que nós desprezamos, que nós achamos que não tem capacitação, não tem competência de acordo com aquilo que nós consideramos que seria necessário. Sabe por que Deus usa quem Ele quer? Porque é Deus quem faz. Nós somos apenas um instrumento de Deus. Então, Deus faz grandes coisas com qualquer tipo de pessoa. Por quê? Porque é Deus quem está fazendo. Não tem nada de nós. É tudo de Deus. Então, Deus é Deus de usar um jovem, muito jovem, como Ele usou aqui. A palavra que Jeremias fala. Ele era muito jovem, Jeremias era muito jovem. Mas eu não sei nem falar. Então, Deus toca na boca e a partir de agora você vai falar. Você não vai somente falar, não. Você vai ter poder sobre nações e reinos. Jovem, muito jovem, vai. Você tem poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e para plantar. Como é lindo a gente poder ter essa convicção de que quando somos do Senhor, Ele nos usa independente da nossa idade. independente da nossa cultura, independente do tempo que temos caminhando com Ele, porque nós somos um instrumento. E um instrumento, você pode pegar o melhor piano, pode pegar a melhor guitarra, o melhor instrumento. Se Ele não tiver a pessoa hábil para usá-lo, Ele é somente um instrumento. Ele não tem vida própria. O que essa palavra está dizendo é isso. Nós não temos vida em nós mesmos. Mas em Cristo, nós podemos destruir, construir, ter autoridade, fazer, transformar, restaurar. O que o Senhor diz aqui é assim. Há disponibilidade no seu coração em permitir que Deus te use, em permitir que o Senhor faça por meio da sua vida? Então Deus vai fazer. Mesmo que você se considere pequeno, incapaz, se há um propósito nessa circunstância, Deus vai fazer. Porque Deus não está limitado a tempo, a espaço. Deus não está limitado a nada. Deus somente conta com você e comigo. E o privilégio é de quem se dispõe a servir em Cristo. É o privilégio daqueles que escolhem servir do jeito e da maneira do Senhor. Amém? Que nós possamos sim, hashtag, Deus escolhe quem Ele quer. Então, esteja disponível para que o Senhor possa te escolher, te usar. Ele não escolhe os que Ele mais gosta, mas Ele escolhe e usa aqueles que estão disponíveis. Amém? Vamos orar para que nós sim sejamos aqueles escolhidos, aqueles disponíveis para que o Senhor use. Pai, estamos aqui diante do Senhor, diante dessa palavra, que nos dá uma tranquilidade e segurança de saber que não vai ser um curso superior que vai nos permitir ser usado pelo Senhor, de que não vai ser as nossas condições financeiras que vão nos permitir ser usado pelo Senhor, que não é a nossa saúde que nos permite ser usado pelo Senhor, que não é nada externo que nos permite ser usado pelo Senhor. O Senhor usa quem o Senhor quer. E nós estamos aqui porque queremos ser usados pelo Senhor. Queremos viver experiências em Ti. Queremos fazer parte dessa construção, dessa grande história que o Senhor tem realizado, Pai, nas nossas vidas. Queremos a cada dia mais e mais sermos instrumentos de transformação, sermos canais de bênçãos, canais usados pelo Senhor, porque sabemos que a fonte é o Senhor nas nossas vidas. Deus, que o Senhor nos levante com ousadia, com a intrepidez e com a segurança de que o Senhor é quem faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou daquilo que nós pensamos. Obrigada, porque essa palavra nos nivela e mostra que não há ninguém melhor do que ninguém. mas há sim pessoas disponíveis a serem usadas por Ti. E nós queremos fazer parte desses disponíveis no nome de Jesus. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho